No vídeo de hoje nós vamos montar um kit aqui bem esperado, é um kit com processador Ryzen 9 3900. Eu lancei um vídeo recentemente, vou deixar o link aqui no card, quando eu escolhi essas peças aqui para comprar. No caso, a placa-mãe ela foi tributada, demorou um pouquinho para chegar. A placa de vídeo também foi tributada, não chegou ainda, por isso que eu vou utilizar essa placa de vídeo aqui provisoriamente. É uma Asus Mini 3060 Ti, é mais do que suficiente, até porque a gente não vai usar ela para minerar, a gente vai usar apenas o CPU. Aqui é um Ryzen 9, é um processadorzinho muito bacana e o que me chamou mais atenção nele é que ele é bem econômico. Ele consegue minerar criptomoedas com uma boa eficiência, diferente daqueles que estão ali naquela minha máquina ali, que são os Xeon, que são processadores que tem muitos núcleos, mas em compensação são os verdadeiros Opala, apesar de serem bem poderosos. No caso desse cara daqui, ele já é mais eficiente. Ele não é tão poderoso quanto aquele, mas em compensação é muito mais eficiente, gasta muito menos energia. Então vamos conferir, vamos fazer aqui o nosso unboxing dos nossos produtos. Então já tem aqui o processador, eu vou utilizar esse cooler aqui, que é um cooler original da AMD, é o Prisma Rate, eu não sei se pronuncia assim desse jeito, mas é um cooler muito top de linha. Eu já tive um outro desse daqui, ele tá meio velhinho, aí eu prefiro pegar um mais novo. Ele tem uma base de cobre aqui ó, interona, tá? Essa pasta térmica já tá ressecada, então a gente vai ter que tirar. Vamos colocar aqui o famoso Snow Dog, pra poder ficar com uma boa dissipação de calor. Além desse cooler, nós vamos utilizar essas memórias daqui. Essas memórias são de 3600 de velocidade. As memórias que eu escolhi no vídeo são essas daqui da Asgard, são de 3200 de velocidade. Essas memórias, pegando aqui pelo serial dele, eles são compatíveis com essa placa-mãe da Asus aqui que eu comprei. Então é importante, antes de você comprar pentes de memória, você entre no site do fabricante da placa-mãe e verifique se ela é compatível com a memória que você vai comprar. Então esse daqui eu sei que são compatíveis porque tá lá no site. Já essas outras memórias que eu comprei aqui, elas são de 3600. São memórias mais poderosas, mais velozes que aquela dali. Mas eu não tenho certeza se elas são compatíveis que eu ainda não tive tempo de consultar no site do fabricante. Depois a gente vai dar uma consultada. A princípio eu vou plugar ela, porque elas estavam mais baratas do que essas daqui. Aí eu preferi pegar essa daqui. Então vamos abrir primeiro essa daqui, essas memórias, só para vocês terem uma noção de como é que elas são. As memórias custo-benefício, ainda vem uma caixinha bonitinha aqui, cheia de geri-geri. E o importante, tem RGB, tá? Então vai fazer mais mega hash. Pô, essa caixinha é bonita, hein, cara? Vou usar para guardar meus baragandãs aqui, ó. Cadê? Como é que abre isso aqui? Como é que abre essa geringonça? Ah, tem um lacre aqui. Poxa, vida. Isso aí? Isso aí. Ó, ó, tem uns coisinhas aqui, ó. Bacana isso aqui, gente, ó. Bonitinho. Os croquis que fizeram para fazer. Tem um paninho para limpar óculos. Rapaz, olha só que sofisticação, bicho. Olha só, velho. Olha só o cuidado que o cara mandou as memórias. Vamos tirar aquele plásticozinho. Esse aqui, ó, bacana, ó. Uau! Lindão, hein, velho? Chique demais, ó. Tchá! 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 Sabe aquele vídeo do cara que faz tchá, vai fazendo a comida e vai fazendo expressão da comida. Vou até botar o selinho aqui, ó. Tchá! Tchá! Aí pega o outro selinho aqui. Tchá! Esse carinha depois eu vou consultar lá no site do fabricante. Tchá! E ver se ele é compatível com a minha placa-mãe. Se ele não funcionar, a gente coloca aquela outra lá. Olha só, bicho. Ó, me liguei aqui com a apresentação do produto, viu? E, ó, mais barato do que aquele outro. Eu não sei se a promoção ainda está válida. Vou colocar aqui na tela quanto foi que eu paguei nela. Ih, a galera que tem toque vai ver que eu botei o adesivo meio torto aqui. Vai falar, Denis, botei o adesivo torto. Ah, gente. É só para constar aqui mesmo. Esse paninho aqui vou usar para outra coisa. Essa memória é chique demais. Tem mais alguma coisa aqui na caixa? Rapaz, olha só, velho. Tem até luvinha para colocar. Uau! Mas é dedo de chinês, meus dedos não entram não. É dedo de chinês, o meu não entra não. E isso aqui? Para abrir cerveja. Ó. Que bacana. Isso aqui tem que dar para aquele amigo cachaceiro de presente. Eu tenho um presente aqui da Asga. Show de bola. Vou guardar aqui essa luvinha. Vou guardar aqui esse presente de cachaceiro. Vamos deixar essas memórias do lado. Essas outras também. E vamos abrir agora aqui a nossa placa-mãe. E ver se ela veio toda certinha, né? Porque a lixinha foi tributada. Gente, antes de comprar a placa-mãe, eu consultei o meu amigo Lucas Peperaio. Mas não sei se vocês conhecem. Mas o Lucas Peperaio tem um canal especializado em hardware. E falei, Lucas, eu estou querendo montar um kit para mineração com processador Ryzen. Me dá uma dica de uma placa-mãe que eu posso montar. Aí ele falou, Dani, ó. Você poderia até montar com a série 400. Mas como você vai estar minerando e esse negócio vai ficar ligado direto. Eu recomendo que você pegue pelo menos uma placa-mãe, uma B550. E escolha um modelo que tenha dissipação nos MOSFETs. E o que é isso? Deixa eu só dar uma olhada no que tem mais aqui. Aqui tem adesivinhos. Adesivinhos. Deixa eu usar adesivinhos que eu vou colar ali nas coisas. Placa-mãe, cabo SATA, um parafusinho aqui para botar. Talvez a gente use. Espelho, por enquanto a gente não vai usar. Pronto. E aqui. Show. Aí. E o que ele falou foi o seguinte, ó. Repare que essa placa, ela tem dissipação aqui e tem dissipação aqui. Tem dois dissipadores. Então a gente colocando um cooler que joga um vento forte aqui para baixo, ele vai ajudar nessa refrigeração, não só do processador, mas também dos dissipadores. Então foi por isso que eu resolvi pegar essa placa-mãe e seguir a dica aqui do mestre Pepper Eye, que afinal de contas, dez anos de experiência aí no mundo do hardware, não é dez dias, né? Então eu paguei um pouco mais caro. Agora a minha decepção foi a seguinte. Eu paguei nessa placa-mãe acho que na faixa de 800 reais. Ela aqui no Brasil, ela custa na faixa de mil reais. Detalhe. A placa-mãe foi tributada, tive que pagar 200 e cacetada e chegou nos mil reais do mesmo jeito. Deveria ter comprado aqui no Brasil. Então às vezes alguns produtos não vale a pena você comprar na China. Já o processador, ele valeu muito a pena. Primeiro pelo fato de não ser tributado e pelo segundo fato de que aqui no Brasil ele está bem mais caro do que lá na China. Então no caso do processador, para mim, valeu a pena sim. Esse cooler também valeu a pena. Foi bacana. Apesar de ser volumoso e meio pesadinho, mas passou direto. Tem um detalhe nesse cooler aqui que eu quero mostrar para vocês. Ele tem dois buraquinhos aqui que dá para você ligar RGB, para você sincronizar a cor dele de acordo com a placa-mãe. Beleza, mas isso não interfere muito. Mas ele tem um botãozinho aqui que ele fica com a velocidade automática, ou seja, controlada pela BIOS ou por algum software que você instalar no seu computador. Mas ele tem aqui a velocidade máxima. Simplesmente se você setar esse carinha aqui para o High, ele, você não precisa configurar nada em lugar nenhum. Ele simplesmente vai rodar na máxima velocidade. E isso aqui é muito bacana que você não precisa entrar em BIOS, a depender da placa-mãe. É chato você ficar procurando controlador de velocidade de fã, né? Então isso aqui eu vou mostrar para vocês na hora da montagem. O que eu vou fazer aqui a princípio? A princípio eu estou precisando de uma bateriazinha para colocar aqui nessa placa-mãe. Vamos colocar um SSD com o Windows já instalado para poder facilitar a nossa vida. Não ter que ficar gastando nosso tempo, valioso tempo, instalando o Windows, né? Ele só vai ter uma chatice para a instalação de drivers, mas vai ser mais rápido. Ah, não precisava nem ter tirado aquele negócio. Ele tem um outro aqui, ó. Vamos botar nesse daqui. Mas eu preciso do parafusinho, né? Senão não vai encaixar. Rapaz, com exceção da placa de vídeo, esse aqui é um kit Full China. Placa-mãe da China, SSD da China, cooler da China, processador da China. O que mais da China? A fonte é do Brasil. A fonte tem que ser do Brasil. Não compra aquelas fontes chinesas de 3.000 watts não, tá? Fonte bomba aqui, a Teclib. Acho que a Teclib nem aceita para fazer teste dessas fontes malucas. Já não passa nem na portaria. O porteiro lá já avisa. Ô, senhor Ronaldo! Tem uma fonte bomba aqui, o cara mandou. Ele manda devolver. Nem chega. Vamos botar isso aqui de volta, que eu tirei. Mas eu não vi que tinha dois conectores de SSD NVMe. Vamos plugar essa memória mais bonitona. Eu vou colocar ela. Ó, tem até protetor, velho. Que massa! Adorei essa memória. Vamos ver aqui qual é a ligação dessas. Normalmente é o segundo. Exatamente aqui, ó. DIN A1. Galera, eu não boto a luvinha aqui porque não coube na mão, tá? É luvinha de chinês. Show! Tá aí. Se não ligar, a gente testa a outra memória. Agora vamos colocar o nosso processador. E para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir aqui a tampinha. Tcham! E agora a gente coloca ele nessa posição daqui, ó. Deixa ver se tem alguma poeirinha aqui, né? Tcham! 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 Esses coolers aqui que tem umas ranhuras, eu não sei se vocês conseguem ver, ele tem uns sulcos aqui, uns buraquinhos. Nesse caso, a gente precisa colocar um pouquinho mais de pasta térmica do que a gente coloca usualmente. Mas assim, coisa pouca, tá? Porque quando a gente bota muito pouquinho, vai ficar espaços em ar aqui nesse lugar. E aí você coloca um pouquinho mais e na hora que você apertar, aí o excesso de pasta térmica vai sair por esses buraquinhos. A maioria dos coolers não tem esses buraquinhos, então é só seguir o procedimento padrão. Vou dar uma lustrada aqui que eu acho que esse negócio vai ficar brilhando, ó. Epa! Show de bola, hein? Vamos lá, vamos colocar agora a nossa pasta térmica. E para colocar a pasta térmica, eu tenho um procedimento que eu aprendi com o meu mestre Ronaldo. A gente limpa a superfície primeiro. Tirei possíveis traços de gordura. Pegamos uma pasta térmica de qualidade. De qualidade. Botamos uma gota de ervilha e damos a primeira pincelada aqui, ó. Só que para que a nossa pasta térmica possa render com mais eficiência, a gente liga o famoso secador de cabelo. Não quer desligar. O secador não quer desligar? Véio de guerra esse cara, hein, bicho? Já tem muitos anos aqui comigo. Agora não quer desligar mais não. Beleza. Dei aquela esquentadinha e agora a gente dá aquela passada melhor no processador. E o excesso eu vou colocar aqui, mas aqui eu vou precisar botar um pouquinho mais. Beleza. Pasta térmica aplicada. Agora vamos ver aqui a melhor posição. Ó, ele tem o negócio de encaixar que fica desse lado. Isso aqui que eu não gosto. Eu gosto que o negócio do encaixe fique do lado de cá, mas normalmente o símbolo fica de cabeça para baixo. Mas aí é um problema menor. O negócio do CPU fica desse lado, então tá de boa. Vamos colocar. Aqui foi. Posicionado. E agora a gente dá aquele aperto aqui, ó. Show de bola. Vamos passar aqui esse carinha para o lado de cá. CPU, opt, CPU, fan. Tá aqui no lugar. SSD. Vamos botar aqui uma bateria que faltou. Vamos guardar aqui o nosso Snow Dog. Não vou usar dele mais por enquanto. Já tá tudo no lugar. Memória. SSD. Vou botar aqui a bateria. Cooler no lugar. Agora vou arrumar aqui a bancada. Ligar no monitor. E a gente vê se essa bagaça vai dar vídeo. Beleza? Que ainda tem um momento de coração. Será que vai dar vídeo? Vamos ver. Vamos lá. Bom, galera. Tudo ligado aqui certinho. Placa de vídeo. Processador. Cooler. SSD. Fonte. Ligado aqui no monitor. Vamos ver se vai dar vídeo, né? Vamos ligar aqui a fonte. Acendeu uns ledzinho da placa mãe. E agora a gente vai fazer um jumperzinho aqui para poder ligar. Ai, ai, ai. Opa. Ligou. Primeira coisa que a gente faz. Delete. Aperta delete várias vezes. Vamos entrar na BIOS. E a gente vai colocar as configurações padrão. Provavelmente já vai vir, mas é mania que eu tenho, sabe? Eu entro na BIOS, mas é importante que dê vídeo, né? Será que vai dar vídeo? Ai, ai, ai. Só falta essa agora. Opa. Eu vi o símbolozinho ali rápido, hein? Opa. Glória a Deus. Deu vídeo. Glória. Aleluia, meu pai. Bom, entrou aqui. Identificou aqui a memória. A memória de 3.600, mas ela está sendo reconhecida como 2.133. Eu posso até ativar aqui, ó, o DOCP, mas eu não vou acessar esse DOCP por enquanto. Eu gosto, é, de ligar a placa, ver se está funcionando, ver se está esquentando. Aí depois eu venho aqui na BIOS e aumento a memória, diminuo a voltagem, posso fazer um undervolt, alguma coisa desse tipo, desmarcar algumas coisas, marcar outras. Então, primeiro passo, F7, acho que vocês não estão vendo, mas confia na força aqui, tá? O procedimento é F7, a gente vai lá na última aba, que é a Exit, e a gente vai clicar em Load, carregar as configurações optimizadas. Vai dar um Enter aqui, dá um OK, vai na aba Boot e vê se o disco do SSD está selecionado para ele poder dar boot no Windows. Vamos dar um F10, salvamos e agora vamos ver se o Windows vai carregar. Bom, provavelmente vai carregar, vai identificar que é um hardware diferente, vai ter que instalar drives, essas coisas todas e tal. Então, o que é que eu peço? Deixa eu ver só se vai ligar o Windows. Ligando, eu vou instalar os drives certinho e a gente volta para o vídeo não ficar muito longo. Esse kitzinho ficou bem bonitinho, não foi não? Diz aí! Kitzinho quase todo, bota a placa de vídeo aqui da China, tirando a fonte e vai ser quase todo China. Kitzinho bacana, é bonito, bicho! Várias entradas USB 3.0. Entrou, mas aí qual é a senha mesmo? Será que é essa aqui? É essa daqui. Vamos aqui no gerenciador de dispositivos, adaptadores de vídeo. Ah, ele já identificou a placa de vídeo. Eu já tinha utilizado ela aqui. Então, beleza! Os drives da NVIDIA já estão instalados. Isso já é uma coisa boa. O que eu preciso é só instalar os drives do chipset, que estão aqui, ó. Controlador dispositivo, PCI, controlador, é isso. Entrar no site da ASUS, vou baixar o drive do chipset e instalar e voltamos em alguns minutinhos. Beleza? Bom, galera, já baixei tudo, entrei no site da ASUS, baixei os drives do chipset. É muito importante que os drives do chipset estejam sempre atualizados. Então, no gerenciador de dispositivos já apareceu que está tudo beleza. A próxima etapa é o seguinte. Eu tive que entrar na BIOS da placa-mãe, porque o botãozinho não estava funcionando de botar o turbo aqui na velocidade da fan. Aí, lá dentro da BIOS, é só você colocar a fan em 100%. Aqui, no caso, ela está funcionando na velocidade, no low, mas quando você bota no high, olha só como é que fica, ó. Vou botar o microfone aqui perto, ó. Não sei se está captando barulho. Agora vou botar no máximo, ó. Viu aí como é que fica? O negócio fica sinistro, cara. Esse coolerzinho aqui não é brincadeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui no low. Vamos fazer aqui um testezinho, os núcleos aqui, ó. Parecendo núcleo pra caramba esse processador tem, viu? Ele está aqui agora com 52 graus e já bateu aqui na faixa de 62. Não sei porque aqui está 62, né? Mas, vamos lá. Eu vou testar o benchmark aqui agora. Vamos abrir aqui o CPU-Z, estresse CPU. Vamos deixar aqui em estresse. Bateu aqui, ó. 7.900 pontos. Lembrando que ainda podemos fazer alguns ajustes na BIOS pra poder extrair o máximo de desempenho desse processador. Mas o primeiro passo é ligar, ver se está tudo funcionando, se não está esquentando. Depois a gente faz os ajustes. Tem muita gente que recebe os seus produtos. Primeira coisa que faz é inventar de atualizar BIOS. Vou atualizar BIOS. Aí não sabe nem se a placa estava funcionando direito, se tinha algum problema. Já atualiza e dá um problema, a placa não liga de novo. Eu tenho o maior medo desse negócio de instalar BIOS. Então, beleza. Deu quanto aqui? 62 graus, está vendo? Os núcleos todos trabalhando. 62 graus para processador é de boa. Agora, vamos colocar esse cool aqui no máximo e ver se a temperatura ali abaixa um pouquinho. No máximo, bateu 63.3. Vai, esse cool aqui é sinistro demais, velho. Todos os processadores... Lembrando que ele tem... Não está aparecendo aqui na tela, mas eu vou aumentar aqui enquanto ele está processando. Esse processador tem 64 MB de cache L3, 6 MB de cache L2. Essas duas memórias cache são importantes na hora da mineração de algumas criptomoedas utilizando CPU. Principalmente o Monero, que usa as duas, tanto o L2 quanto o L3. A gente vai fazer testes utilizando um minerador AstroMiner e minerando Dero, que é a criptomoeda via CPU que hoje está pagando melhor. E a tradicional Monero, que também é uma criptomoeda muito procurada. Ó, liguei aqui no máximo e continuo ali nos 63. Eu acho que realmente é essa temperatura que ele vai trabalhar. 63 graus. Bom, vamos parar aqui o nosso stop, nosso CPU-Z. Vamos abrir aqui o nosso minerador. Vamos começar aqui pelo AstroMiner, mas eu quero ir acompanhando a temperatura, tá? AstroMiner. O AstroMiner é importante que o executável. A gente deixa sempre aqui com executar esse programa como administrador, senão ele não vai funcionar bem. E a gente executa o BAT aqui, ó. E vamos ver. Se der tudo certinho, talvez eu monte um outro kit desse. Aí eu deixo dois kitzinhos desse ali junto da RIG, junto das ASIC. Vai ser um conjunto, né, de mineração por ASIC, mineração por GPU, mineração por CPU. E ó lá, bateu 13.2. 13.2, é bom, viu, véi? Aqueles dois ali, estavam batendo 22, mas são dois processadores íon. Nesse caso aqui é um só, fazendo 13. Então, ele é mais poderoso do que aqueles íon. Obviamente, também é bem mais caro. Aquele cara lá custou... Não, não é bem mais caro, né? Ele custou 500 reais. Hoje, tá custando na faixa de 300 reais. Caiu o preço. E esse daqui custou na faixa de 700, 800 reais. Então, de fato, é um processador mais caro. E ó lá, a temperatura na mineração ficou menor do que fazendo aquele teste de estresse no CPU-Z. Ficou aqui na faixa de 60 graus, ó, 59.9. O máximo foi aquele 63.4. Deixa eu ver se todos os núcleos estão sendo usados. Todos os núcleos sendo usados. Pode ser que na hora que eu colocar a outra memória, colocar em dual channel, aumentar o clock da memória lá na BIOS, também melhore um pouquinho o desempenho. Isso aí são testes que eu vou fazer mais para frente. Vamos ver agora a mineração de Monero. Como é que ele se sai na mineração de Monero? Cadê o XMRig? XMRig! A gente vai aqui em propriedades, compatibilidade e ele tem que estar aqui em programa e tal. Ó, aí a gente agora vai executar o Monero. Ó, tem uma observação aqui, ó. Não, não tem uma observação não. Eu achei que o huge pages aqui, ó, permission granted. Se isso aqui não estiver ligado, você tem que ir lá nas configurações do registro do Windows para poder habilitar. Porque se esse carinha aqui estiver vermelhinho, ele não vai minerar na velocidade máxima. Aí você precisa entrar em umas configurações dentro do registro do Windows para poder ativar esse carinha. Mas, a princípio, ele já está ativado. Identificou aqui 24 threads. Deixa eu ver se todos os núcleos estão funcionando. Todos os núcleos. Isso é importante porque aquele processador Xeon, ele tem mais núcleo do que a quantidade de memória cache suficiente para distribuir por núcleos. Então, alguns núcleos não ficam funcionando. Somente a metade de 72 threads, somente 36 mineram. E esse caso aqui, como ele tem mais memória cache, ele consegue fazer os 24 threads funcionarem. Bacana, né? E está fazendo aqui, 7.300 hashes no Monero, batendo 58 graus. Lembrando que uma temperatura no processador abaixo de 70 graus não tem preocupação nenhuma. A partir de 70, você já começa a subir uma exclamaçãozinha. Opa, esse negócio está ficando quentinho. Deixa eu ver aqui como é que está embaixo dos MOSFETs. Bota aqui a mão embaixo da placa-mãe. Rapaz, os dissipadores da placa-mãe estão suaves. Faltou um ponto importante. É eu medir o consumo do kit. Eu não liguei o atímetro aqui para a gente poder fazer esse teste. Então, o que é que eu vou fazer? Vou desligar tudo. Vou ligar o atímetro ali e a gente vê quanto esse kit está consumindo, minerando aqui. Sei lá, vou botar o Dero. Minerando o Dero, beleza? Mais um cortezinho e eu acho que vai para a gente fechar assim a explicação de hoje. Show de bola? Ó, galera. Liguei aqui tudo de volta. Instalei aqui o atímetro. Nesse momento, ele aqui em idle está consumindo 60 watts, 58 watts. Lembrando que a placa de vídeo não está trabalhando, mas ela consome um tiquinho de nada. Na hora que eu for deixar ele minerando só CPU ligado no RiveOS, ele não vai precisar de placa de vídeo e você consegue acessar diretamente dentro do sisteminha do RiveOS. E agora o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui para minerar Dero. Vamos dar um sim. Os núcleos aqui trabalhando. E o consumo agora foi para 142 watts. Eu acho que ainda vai perder um pouquinho disso quando a gente tirar a placa de vídeo. Claro que não vai perder muito. É o chuto aqui que a placa de vídeo consome, sei lá, uns 20 watts. Ela paradinha aí, tá? Então, ficaria na faixa de 120 watts. Olha lá, fazendo os mesmos 13 kHz, tá vendo? Minerando Dero. E a temperatura está chegando agora nos 58. Provavelmente vai parar ali nos 60, como estava da outra vez. Bacana. Galera, não sei quanto a vocês, mas eu gostei demais desse kit. Eu gostei mais dele do que o kit Interposer. Claro que o kit Interposer, ele é bem mais em conta, bem mais barato. Porque esse carinha aqui, só a placa-mãe, foi na faixa de R$ 1.000. O processador na faixa de R$ 800. Esse cooler custa na faixa de R$ 200. E a memória, eu acho que foi na faixa também de R$ 200. Então, por menos de R$ 2.500, dá para você montar um kitzinho desse. Lembrando que eu não estou considerando a fonte. A fonte eu já tinha, tá bom? Mas, no caso do kit Interposer, custou na faixa de R$ 1.000. R$ 1.000, a placa-mãe e o processador, mas teve que botar memória também, SSD e tal. Então, você tem que ponderar aí na ponta do lápis. Esse carinha, ele é mais robusto para você usar para mineração. O kit Interposer é um kit bacana para você fazer alguns joguinhos e tal. A placa-mãe dele não é uma placa-mãe robusta, como essa Asus TUF aqui. Como o nome já diz, é TUF mesmo. Show de bola mesmo. Estou muito feliz, satisfeito. A placa-mãe, chega a estar desligada, de fria que está. A memoriazinha aí, achei muito linda essa memória da Asgard. Olha só essa memória da Asgard. Bonitona, né? Show de bola, gostei muito dela. Achei com acabamento muito bem feito. Funcionou no kit novo. E aqui nós temos o meu node de Bitcoin. Uma moedinha aqui, dá até para girar. Esse node está consumindo 34 watts. E o nosso kit minerano deram 41 watts. Galera, antes da gente encerrar o vídeo, eu acho que vale a pena a gente fazer um complemento. Eu coloquei aqui a segunda pente de memória para ele trabalhar em dual channel. E fui lá nas configurações da BIOS. Ativei para ele trabalhar 3.600 MHz e aumentou os kHz aqui. Estava em 13.200 e ele aumentou aqui para 13.700 na faixa de 500 Hz por segundo. Aumentou. Você vê que só fiz a mudança da memória. Então, ainda vou fazer algumas mexidas lá na BIOS. Acho que pode melhorar ainda mais. Beleza. E aí, galera? Curtiram? Se vocês gostaram, deixem um comentário no vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal. Deixar aquele like para ajudar o nosso engajamento aí no YouTube. E espero vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!